Meu nome é Moloji, feiticeiro daqui em Bando Maré. Tudo e qualquer religião deve ser aproveitado toda a carne de cada obrigação. Uma casa com um bom axé, ela sempre vai proporcionar, não só ao tata quanto aos seus filhos, o progresso e a fartura. Nenhuma religião se joga a parte de consumo humano fora, porque aquilo é um progresso que você pode proporcionar a pessoas carentes que não tem condições. Então, quando se joga um animal no lixo, não é axé, não é anguso, não é força, não é vida. Fica o recado de hoje. Fica o recado de hoje.